Slacker Corrente mais Slack Builds é sinônimo do que para você? Para mim é sinônimo de não funciona. Se a gente tem um Slack Corrente e for tentar executar scripts e Slack Builds, muitas coisas não vão funcionar com o Slack Corrente. Justamente no sistema tem bastante softwares que estão bem atualizados. Enquanto o Slack Builds trabalha com uma versão mais estável dos softwares e estão em uma versão bem mais antiga. Mas se eu falar para você que é possível sim usar o Slack Builds com o Slack Corrente de uma forma bem simples e que vai funcionar 100%. Ah Jeff, vai ter alguma coisa que não vai funcionar? Tudo vai funcionar. Todos os scripts Slack Builds vão funcionar no Slack Corrente. Inclusive o que já está no Slack Corrente, como por exemplo o FFMPEG, não vai estar no repositório do Slack Builds. Então como a gente pode fazer isso, Jeff? A gente vai vir aqui no GitHub do Matteo Bernardini, o famoso Ponce. Eu acho que você já ouviu falar desse cara. Ele mantém muitos scripts Slack Builds, mantenedor de vários scripts Slack Builds no projeto Slack Builds e ele é bem famoso na comunidade Slackware. Então a gente vai vir aqui no GitHub dele, GitHub barra Ponce, barra Slack Builds. O link vai estar na descrição aí para você. E aqui a gente vai ver que tem todas as categorias lá do que a gente tem no Slack Builds. A gente vai ter aqui. Aqui tem uma descrição e a gente tem bastante contribuidores aqui. Tem o Rob Workman. Eu acho que todo mundo conhece o Rob Workman. Temos também o Willy, que ele é o criador do SBOPKG, tá? Entre outros caras aqui que estão contribuintes. São 555 pessoas que ajudam nesse repositório extra aqui, tá? Não é um repositório oficial, mas é um repositório extra onde alguns criadores do próprio Slack Builds ajudam aqui, tá? Eu acho que um dia vai fazer parte. A gente vai ter o Slack Corrente também no Slack Builds. E olha só, a gente pode clonar esse repositório e fazer de uma forma manual, tá? Mas para quem usa o SBOPKG, a gente tem uma forma bem mais simples de fazer isso. Jeff, eu uso o SBOPKG. Como que eu faço? Eu vou te mostrar de uma forma mais simplória aqui, tá? Deixa eu abrir aqui, maior aqui. Eu vou entrar como root e eu vou editar um arquivo de configuração lá do SBOPKG. Qual que é esse arquivo de configuração, Jeff? Vai estar presente em barra etc, SBOPKG, SBOPKG.conf, tá? Esse arquivo de configuração aqui, ó, que a gente está vendo, barra etc, barra SBOPKG, barra SBOPKG.conf é um arquivo de configuração, né? Do SBOPKG global, tá? Jeff, é global? Sim, é global por estar presente em barra etc, tá? Se fosse no repositório home, seria só para o home do usuário. Então, no arquivo de configuração, a gente tem várias variáveis de ambiente aqui do SBOPKG, tá? Que vai fazer vários tipos de configurações. E o que importa para a gente aqui, para trabalhar, né, com o SBOPKG com a versão corrente, é essas duas variáveis aqui, ó, tá? A variável REPOBRANCH, tá? REPOBRANCH, essa variável aqui. E a variável REPONAME, tá? Então, essas duas variáveis aqui importam para a gente, tá? De resto, a gente pode ver o que será melhor para a gente, mas essas duas variáveis aqui vão importar bastante. No SBOPKG, com o Ponce lá, o repositório Ponce, eles fizeram uma parceria, né, onde a gente consegue no próprio SBOPKG adicionar essas flags. Então, no REPOBRANCH aqui, ele basicamente é bem auto-explicativo, tá? Ele está puxando aqui da versão 14.2, ele é para a versão 14.2. Então, se fosse 14.1, seria 14.1 e por aí vai. O que a gente vai adicionar aqui é o corrente. Então, a gente vai apagar esse 14.1. Eu indico você fazer o seguinte, tá? Dá um CTRL K aqui no Nano, CTRL U, CTRL U, por exemplo, para a gente, né, a gente vai comentar, vai deixar a versão original aqui, se caso precisar um dia mudar, né? Não vai mudar porque eu estou no corrente, mas se precisar, enfim. Eu vou botar o REPOBRANCH aqui de volta e vou adicionar aqui, apagar o 14.2, tá? E vou botar CURRENT aqui, tá? Então, ou seja, agora é na versão corrente, né? Basicamente, a gente está puxando a mesma coisa aqui, ó. A gente vai estar puxando aqui do Git aqui do Ponce, né? E aqui, ó, REPO NAME, ao invés de SBO somente, a gente vai botar SBO, no fim aqui, traço, git, tá? Ele vai puxar lá do GitHub do Ponce, ok? CTRL U aqui. Mais uma vez, eu vou copiar e colar duas vezes e vou comentar um e vou deixar o original aqui, tá? É sempre interessante a gente ter um original e o modificado aqui, né? Mas caso precisar voltar, a gente tem aqui certinho. Eu vou dar um CTRL U agora, CTRL X para sair e vou agora executar o meu SBOPKG, tá? Posso ser de forma gráfica para sincronizar aqui, SYNC, né? Mas eu indico fazer essa primeira parte com SBOPKG na linha de comando menos R, tá? Ele vai fazer em modo texto total e não vai usar o CURSUS lá. Olha só, ele vai começar a puxar, vai dar esses warning ali e ele vai começar a puxar lá do Ponce, no repositório Ponce, tudo para a sua máquina local, tá? E aí vai estar funcionando tranquilamente, ok? Então ele já botou aqui, ó, FromGit, GitHub, TataTalPonce, SlackBuilds, versão corrente, ok? Aqui o repositório está bem atualizado, tá, galera? Então já era, né? Eu já tenho ali tudo certinho na minha máquina localmente, tá? Agora é só executar o SBOPKG aí da forma que você desejar e puxar o que você quiser aqui. Ah, eu quero o FFMPEG. A gente sabe que o Slackware está vindo agora com o FFMPEG. Ele não vai ter o FFMPEG, tá? Ah, eu quero o Simples Skin Record, SSR, também está vindo aqui com o Slackware, repositório oficial do Slackware. Não vai ter mais nesse repositório do corrente. Sei lá, o LeftPad, tá? Ó, o LeftPad está aqui e ele vai estar em uma versão bem mais recente que é para exatamente rodar aí no Slackware corrente, no seu Slackware 15, na verdade, que está em desenvolvimento, né? Então a gente tem isso aqui, galera. Bem simples, bem fácil, né? Vocês viram que não tem muito mistério aqui. Jeff, eu faço isso na mão, Jeff. Meu Deus do céu, como que eu faço? Você pode clonar aquele repositório. Vamos fazer aqui um clone simples aqui, ó. Tá? Eu vou clonar aqui dentro mesmo. Eu vou vir aqui, tá? No Ponce, GitHub aqui, ó. Vou dar um Ctrl-C aqui no URL, vou dar um Git clone, tá? E vou colar aquela URL ali. Ele vai clonar e toda a estrutura do Slack Builds vai estar aqui, mas aí é manual. Você vai ter que se virar aí, né? Para atualizar um software, você vai ter que ficar acompanhando o Xanglog e aí fazer atualização. Olha, ele está puxando tudo lá, está clonando todo o esquema aqui. Ó, beleza? Está aqui, ó, meu Slack Builds. Vou entrar aí no Slack Builds, tá? E aqui a gente tem todas as categorias, desde aqui, né? Ó, todas as categorias do Slack Builds estão presentes aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou pesquisar aqui, ó, find.name leftpads, tá? Vamos ver se ele vai achar aqui. Opa, vamos botar aqui traço name, né? Isso não funciona. Aí, ele está em Office, né? Ah, se eu quisesse outra coisa, se eu quisesse, sei lá, o FFmpeg, né? Não vai ter o Tor, tá? Beleza, está em Network. Então, eu posso procurar dessa forma e eu vou entrar lá em Office, tá? E leftpads, beleza? Vai estar todos os scripts aqui. Aí, você seguir o passo a passo aí do manual, né? Você já está habituado aí, provavelmente, a fazer. Então, ele está todo certinho, ele está todo configurado para executar no corrente, ok? O leftpad aí, normalmente, ele vai ser executado no corrente com o repositório do Slack Builds padrão, tá? Então, você viu que é bem simples fazer esse esquema aí, né? Com o Slack Corrente mais o Slack Builds. Use o repositório do Ponce. Ele não é oficial, como eu falei para vocês, mas ele é meio que adoçado, assim. Então, é bem tranquilo, ele é bem respeitado na comunidade e não vai ter nenhum problema para você. Mas sempre olhe os scripts do Slack Builds antes de fazer o processo, tá? Sempre dá uma olhada, vê se não tem nada de errado lá. E aí, siga o processo, porque é sempre executado como um root e pode dar problema para você, ok? Se você quer aprender mais sobre Slackware, eu tenho esse curso para você lá em slackjef.com.br. Preço bem acessível, ok? Curso de programação em Shell, entre outras coisas. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Fui!